E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu fiz uma enquete recentemente, teve 5 opções que foram assim bem difíceis Inclusive eu fui chamado pra perguntar se eu tava com alguma dificuldade, se eu tava querendo desabafar Então achei até interessante isso, porque isso só mostra, só prova pra mim que realmente as enquetes estão sendo bem feitas A gente vê muitas, é comum porque tem essa opção no Youtube de você criar enquetes E as vezes são enquetes assim, sem muito compromisso com algo mais profundo, por assim dizer É só uma enquete, só perguntando quem você gosta mais, Superman ou Hulk, umas coisas assim Então eu tava explicando pra essa pessoa que de vez em quando eu até faço esse tipo de enquete Que é mais divertida, que não é pra pensar muito Mas quando eu tô assim com um pouco de tempo, não precisa ser muito não Quando eu tô com um pouco de tempo, que eu posso parar e ficar fazendo um exercício de pensamento Aí eu gosto de criar enquetes que eu acho que vão ser interessantes pra vocês e pra mim também E aí eu criei uma ontem, eu não sei quando esse vídeo vai sair Então eu vou dizer que foi no dia 21, 20 pra 21 de abril de 2021 eu criei essa enquete E eu coloquei assim, foi bem direto Destas opções, qual te incomoda mais? E tinham 5 opções A primeira, estar num relacionamento ruim Segunda, estar num trabalho que você detesta e que você não é valorizado Terceira, fazer parte de um grupo social que nada tem a ver com você Quarta opção, dizer o que você não acredita pra poder agradar os outros E última opção, quinta e última, sentir-se incapaz de dar passos maiores na sua vida Eu escrevi essas 5 opções porque eu sei que são coisas que ficam na cabeça de muita gente durante muito tempo Em algum momento da vida, ou você está passando por algo parecido com isso Ou você já se questionou se você estaria passando por algo assim Ou se você poderia tentar evitar uma dessas armadilhas Que elas são absurdamente comuns A gente sabe que elas são comuns Isso acontece com muita gente Então eu resolvi falar sobre isso Eu vou tentar fazer esse vídeo ficar curto Porque eu recebi um feedback de muita gente dizendo que os meus vídeos são muito grandes Eu sei que tem gente que gosta de vídeo grande Porque basicamente todo mundo faz vídeo curto Que é uma coisa assim, eu quero consumir e quero partir pro próximo Uma coisa rápida assim Eu não quero uma refeição, eu não quero um snack Eu quero abrir um saquinho, comer uns biscoitinhos e partir pro próximo E eu entendo, eu entendo Hoje em dia a galera consome muita informação muito rápido Mas eu também entendo que tem uma demanda reprimida por algo que é um pouco mais desenvolvido Um vídeo que você demora mais tempo pra falar sobre aquela coisa Existem inclusive, eu não preciso nem citar Podcasts que demoram aí 4 horas De bate-papo, de conversa Então assim, esse tipo de vídeo Eu sempre faço a mesma recomendação pra você Se você não quer ficar, entre aspas, parado Vendo um vídeo longo Você liga alguma outra coisa Que você queira fazer Que não vá consumir demais a sua atenção E deixe o vídeo passando de fundo Porque daí você vai poder prestar atenção na mensagem do vídeo Ou no que está sendo dito E fica fazendo outra coisa enquanto isso Assim o tempo passa mais rápido O que que eu costumo fazer Eu costumo ligar programas de debate político Acho que eu já falei isso algumas vezes E eles costumam ser longos Os mais rápidos demoram uma hora Mas tem programas de debate político que tem duas horas Tem uma hora e quarenta Então eu ligo num jogo Eu costumo ligar jogos que não tem história Ou que eu não me importo com a história E aí eu fico ali jogando E ouvindo o que a galera está debatendo E ouvindo os assuntos Eu acho isso ótimo Eu também faço isso com vídeos de astronomia E também faço isso com vídeos que eu acho divertidíssimos De combate até a plana Porque é muito legal Eu acho muito engraçado Mas enfim, você pode fazer como você quiser Eu vou repetir Vou tentar fazer esse vídeo ser curto, beleza? Vou tentar Vamos lá Recentemente eu indiquei para vocês alguns vídeos A respeito de documentários que vocês podiam assistir na Netflix Que são bons Ah, eu não gosto de documentário Tenta assistir pelo menos um dos que eu indiquei Porque eu tenho quase certeza que você vai gostar Principalmente o segundo vídeo de indicação Que são documentários um pouco mais fortes Mais pesados Que podem... Pesados... É... Acho que dá para dizer isso Porque vai prender a tua atenção mais rápido Você pode criar o hábito e o gosto De assistir documentários Então isso pode ser uma nova opção de entretenimento para você Ou então você assiste aos dois vídeos Porque no primeiro eu indico documentários ou séries Que tem uma pegada um pouco mais criativa Que não é necessariamente a ver com um crime Ou a ver com um caso famoso de um tribunal O primeiro... O primeiro... A primeira indicação Por exemplo, o primeiro vídeo tem das casas mais incríveis do mundo Que é maravilhoso É sensacional E tem o Battlefish Que é o vídeo que eu vou falar hoje Que tem a ver com essa enquete Eu acho que essa enquete pode se enquadrar nesse vídeo Nesse documentário O Battlefish é sobre a pesca de atum A galera que vai pescar atum Num período específico Que eu acho que é o inverno Nos Estados Unidos E os barcos vão pescar os atum Que vem do Japão Para a costa Para o litoral americano Então eu vou dar um spoiler Já vou adiantar para vocês Que eu vou dar um spoiler A respeito do primeiro e do segundo episódio Desse documentário Mas se você estiver vendo Ou se você vai ver esse documentário Então pare de assistir ao vídeo agora Eu acho uma pena Porque a conversa vai ser boa Então pare de ver agora Mas se você não se convenceu ainda A respeito desse documentário Veja esse vídeo Agora Que você está assistindo agora Porque talvez você se convença a ver Talvez eu te convença a ver Esse documentário do Battlefish É... Vai ser um... Não vai ser um spoiler completo Dos dois primeiros episódios Vai ser apenas um spoiler Sobre um detalhe específico Que envolve os dois primeiros episódios E que eu nem lembrava mais E que eu achei sensacional Porque... Bom, vamos lá Esse documentário Ele tem a ver Como eu falei Com grupos São pessoas Que tem barcos E que sobrevivem Da pesca do atum Certo? E... Eles tem esses períodos Na verdade Esse período de inverno Que é quando o atum chega E a pesca do atum Ela tem uma particularidade São cardumes enormes de atum Então o barco tem que se posicionar Em cima do cardume E jogar as iscas E os peixes vão mordendo as iscas E você vai puxando pra dentro do barco Você vai puxando pra dentro do barco E você tem um... Assim... É um negócio muito rápido Você tem que ser rápido Pra fazer isso Porque eles vão morder as iscas De sua pesca comercial Por exemplo A pesca esportiva A pesca esportiva Ela não tem compromisso nenhum Com quantidade de peixe A pesca esportiva O cara pesca o peixe E muitas vezes ele pesca E joga o peixe de volta Na água O prazer dele é pescar É lutar contra o peixe A pesca comercial Eu não preciso explicar É a galera que pesca Muita quantidade Para vender E tirar daí O seu sustento A parada é a seguinte Existem... Se eu não me engano Esse documentário Acompanha quatro barcos Eu acho que são quatro barcos Mas vamos lá O que eu quero falar A respeito desse episódio Desses dois primeiros episódios Tem um barco Bem tradicional Eu não me lembro o nome do barco agora Tem um desses barcos Que o capitão Ele conhece muito bem Um dos marinheiros Um dos ajudantes E o outro marinheiro É um novato Chamado André E esse André Ele é um cara muito simples Dá pra ver Ele tem um dente faltando na boca Ele é um cara assim Você vê pelo jeito dele conversar Que ele é um cara bem simplão Bem simples mesmo Um cara pobre Um cara pobre Aliás a maioria dos ajudantes Desses navios A maioria não todos São pessoas mais pobres E tal Que tiram o sustento do ano inteiro Nesses seis meses de pesca E aí Qual que é a parada do negócio Esse André Ele tem uma personalidade muito forte E ele está trabalhando nesse barco Porque ele tem um filho pequenininho Ele vai ter um filho A mulher dele ficou grávida E ele precisa Ele precisa de dinheiro Para poder prover Pela família dele Além dele precisar do dinheiro Para prover pela família Ele precisa pagar as contas médicas Ele precisa cuidar da criança Enfim Ele precisa prover pela família E você vê E você vê Tá na cara Ele tá fazendo isso Por necessidade Ele tá fazendo isso Porque ele precisa fazer Se ele pudesse fazer outra coisa Ele faria Mas ele tem que batalhar Ele mais ou menos Dá a entender isso No começo ali Quando eles estão se preparando Pra sair com os barcos Da doca E ir pescar E nesse momento Quando eu vi o Battlefish A primeira vez Essa parte Do documentário Tipo Não falou muito Não me chamou muito a atenção Não falou muito comigo Sabe Não 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 teve assim Um apelo emocional pra mim E eu vendo Eu revendo Esse documentário Que eu comecei a rever ontem Essa parte do documentário Já mexeu mais comigo Mas Eles começam a pescar E tal E você vê que o André Começa A cometer Muitos erros Muitos erros Ele se enrola com a linha Ele perde um dos anzóis Um peixe escapa dele E tal E ele vai ficando Extremamente frustrado Extremamente frustrado E o Outro marinheiro Que tá trabalhando com ele Que tem muito mais experiência É um cara bem mais ágil Muito mais ágil Joga O cara joga a linha Com o anzol E com a isca Na água Já puxa o atum Já tira o atum Já joga o outro Já puxa o outro atum O cara bem mais rápido E o cara sabe fazer o movimento Que lado você puxa o atum Você vira pra esquerda Ou vira pra direita Dependendo de onde você tá posicionado No barco Você tem que virar pra um lado Ou virar pro outro E isso aí Você faz não só Pra evitar Atingir A pessoa que tá do seu lado Como pra você evitar Que a linha se embole E o cara vai ficando frustrado Daqui a pouco ele senta E começa a fumar E fica falando Porra que merda Ele não faz isso no meio Da pescaria não Porque como eu falei pra vocês São períodos curtos O barco para em cima do cardume Você tem que tentar puxar O máximo de atum Que você conseguir Você tem que tentar pescar O máximo de atum Que você conseguir Porque de repente O cardume Muda de direção E você perde o cardume E tem que procurar de novo Então assim Quando eles perdiam o cardume O André lá sentava Começava a fumar Começava a reclamar Porra, eu tô fazendo tudo errado Eu me cobro muito Eu me cobro demais Eu exijo demais de mim mesmo E vai ficando frustrado E aí você vai vendo Tanto o capitão do navio Como o outro marinheiro Fazendo observações Que a equipe de documentário Dizendo Ele é um cara esforçado Eu gosto dele Mas ele fica frustrado Muito rápido Porque ele é um cara Que investe muito A própria emoção No que tá fazendo Então eles tão fazendo Uma crítica Porque por um lado É admirável Ver o cara Investido naquilo Você vê que ele tá empolgado E que ele tá querendo acertar Mas o lado ruim disso É que pessoas Que são muito passionais Estão muito investidas Emocionalmente Numa coisa Elas podem se perder Nas próprias emoções Então a frustração Pra uma pessoa Que é mais pragmática Ela lida melhor com isso Ela consegue se readaptar Uma pessoa Que tá mais investida Emocionalmente Que é um pouco Mais apaixonada Mais passional Essa pessoa Quando fica frustrada Essa frustração Pode começar a comer A motivação dela E fuder com a cabeça Dessa pessoa Então é muito interessante Você vê como um marinheiro Age E como um André Age Que é o outro marinheiro Que é mais passional E o interessante É que você começa a ver Que o próprio Como que fala O capitão do navio Ele começa a observar isso E ele começa a ficar preocupado Então você vê ele conversando Com a Kiko do documentário Ele faz um elogio pro André O André é um cara Um cara bom Um cara bom Mas você vê que ele tá falando Isso com preocupação Porque ele também tem O negócio dele Tem o barco dele Etc, etc Quando chega no segundo episódio Um outro detalhe também É porque você Assim, é muito frequente Como eu falei É um período curto ali Pescou, pescou, pescou Perdeu o cardume E tem que procurar o cardume de novo E aí são horas procurando o cardume E nesses períodos Em que eles não estão pescando Eles estão limpando o navio Estão limpando o sangue do navio Estão arrumando as iscas Estão arrumando as linhas Descem na câmera Na câmera Fria, né Na câmera congelada Pra arrumar espaço Pros atumos Vão pendurando os atumos Nos anzóis Pra poder conservar o frescor Tem que limpar A câmera congelada também E tal Esse tipo de coisa Nesse meio tempo Nesse ínterim O André pega fotos Ele pega fotos Eu não me lembro se ele pega fotos Não, acho que ele não pega fotos Mas ele fala muito Sobre a família dele Ele fala Meu bebê vai nascer Eu não sei se é menino Não sei se é menina Minha esposa Tá em casa Tá em terra Tá em terra Porque eles estão em alto mar Minha esposa Tá em terra Me esperando Eu preciso Eu preciso fazer isso aqui E dar certo Eu não posso perder essa oportunidade E aí ele começa Tentasse a pescar Tentasse a pescar Cometeu erros Na segunda vez Tenta de novo Na terceira vez Tenta de novo Era muito provável Que ele parasse De cometer os erros Se ele não ficasse Pensando tanto Sobre estes erros Se ele não ficasse Pensando tanto Sobre a família No sentido assim A minha família Depende de mim Eu vou decepcionar A minha família Isso aqui precisa dar certo E ao mesmo tempo Você vê que ele não Quer estar ali Porque aquilo ali Não é o sonho dele Eu acho que são poucas pessoas Que tem o sonho De ser pescador Que realmente tem a vontade Tem o desejo De ser pescador Aliás eu vou mais além Eu acho que tem muitas pessoas Que performam atividades Que elas não tem a menor vontade De estar fazendo Mas elas fazem Porque elas precisam fazer Porque elas precisam De dinheiro pra pagar aluguel Elas precisam pagar IPTU, IPVA Precisam sustentar a família Precisam pagar suas contas Precisam sobreviver Precisam comprar comida Remédio Então as pessoas Acabam fazendo coisas Que elas não necessariamente Querem fazer Mas fazem Porque tem que fazer Eu por exemplo Trabalho com uma coisa Que não é minha vontade De trabalhar Eu não tenho desejo nenhum De trabalhar com o teu trabalho Não tenho desejo nenhum De atuar na área Que eu atuo Mas eu faço Porque eu tenho que fazer E tem muita gente Que cai nessa armadilha Eu não vou entrar agora Nos méritos Dessa discussão filosófica Sobre a vida Da corrida dos ratos Que você fica fazendo Uma coisa que você não quer fazer E você não consegue Sai desse labirinto Mas enfim Você percebe em algum momento Que talvez a parada do André Possa ser também isso Quando chega no início Do segundo episódio O capitão do barco Dá uma ordem pro André Eu preciso que você faça isso E chama a atenção dele Por um erro cometido No convés E o André E o André começa a debater Com o cara E aí eles ficam nesse debate E você vê Que o que o capitão Espera do André É o seguinte Sim senhor Não senhor Agora senhor É isso que ele espera Do marinheiro Eu tô aqui pra dar ordem Eu preciso que você cumpra E não que fique me fazendo Perder tempo Debatendo Ele não fala necessariamente Com essas palavras Ou talvez fale Mas você vê que o André Não consegue O André A discussão encerra O André anda pra fora Da cabine E daqui a pouco Ele volta pra dentro Da cabine de novo E começa a discussão de novo Não mas A minha cabeça Eu não consigo entender E tal E aí o capitão Porra você tá perdendo tempo Eu já te falei Não mas eu fiz Não sei o que E fica E discute 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 Quando acaba O André Senta no canto Acende o cigarro Fica puto Começa a reclamar E começa a murmurar Sabe quando você começa A cochichar pra você mesmo E o O capitão Percebe As pessoas percebem Mais Do que a gente acha Que elas percebem Eu vou dar uma pausa aqui E vou abrir um parênteses Pra uma coisa que aconteceu Comigo em 2012 Ou 2012 É Foi 2012 pra 2013 Em que eu tava Num Num trabalho de merda Era outra Outra coisa Que eu tava fazendo E o cara Que trabalhava comigo Cara Gente boa demais Falou um negócio Que eu nunca mais Eu vou esquecer E foi Assim Uma coisa que eu precisava Ouvir naquele momento Porque fazia todo sentido Pra mim Ele virou e disse Brother Você não precisa Se esforçar demais Pra se apresentar Pra as pessoas Você não precisa Se preocupar demais Que as pessoas Notem Algumas coisas A seu respeito Elas já notam Só pelo simples fato De você conversar com elas E a forma como Você se comporta Então você não precisa Ficar muito grilado Em relação a isso Elas tão notando Quem você é E ele percebeu Ele teve a sensibilidade De perceber Que eu tinha essa dificuldade Eu ficava achando E eu ficava Perdendo muito tempo Tentando me mostrar Para as pessoas Tentando mostrar Uma ou outra coisa Específica Para as pessoas Porque eu achava Que elas não estavam Notando Quando na verdade Elas estavam notando Muito mais Do que eu imaginava Estavam notando Tanto Mas estavam Percebendo tanto Que ele Ele notou E percebeu Que eu estava Preocupado Que não estavam notando Então assim É um negócio É interessante Você perceber Que existem Pessoas ao seu redor Que tem mais sensibilidade Do que você imagina E estão pescando Sutilezas ao seu respeito Coisas que você acha Que só você sabe Porque você está pensando Mas as pessoas Estão entendendo O que você está pensando É a famosa Comunicação Não falada Diz muito mais Do que qualquer palavra Aliás Os estudiosos De comunicação Dizem A fala É a forma De comunicação Mais limitada Que o ser humano Conhece Existem momentos Em que com o olhar Você diz muito mais E diz muito melhor A respeito de Seja lá o que for Para alguém Do que se você Tentasse falar Mas voltando Um André E aí Começa de novo E ele se empolga De novo E ele fala Eu vou provar Para eles Que eu posso Eu vou provar Para o outro marinheiro Que eu posso Eu vou provar Para o capitão Que eu posso Fazer isso e tal Começa a pescaria Ele vai muito bem Ele pesca bem Ele puxa os atuns Para dentro E se enrola Menos com Com os fios Com as cordas Lá do anzol E tal Não sei o que E aí Todo mundo comemora E tal Enfim Aí ele pega E vai conversar Com o capitão De novo Ele recebe a instrução De descer Na câmera congelada E arrumar Lá dentro da câmera A posição Organizar a posição Dos peixes Para ter mais espaço Para pescar mais peixe Em determinado momento Ele sai lá de baixo E o capitão Está preocupado Porque É um negócio Assim É difícil Você entrar Numa câmera congelada Sair dessa câmera Congelada Para um convés Que está todo molhado Obviamente Por causa da água do mar E no meio do inverno Então é como se você Saísse de um lugar Bem frio E fosse para um lugar Que vai potencializar Esse frio Então ele estava preocupado Porque o André Era marinheiro De primeira viagem Ele não sabia Se o André Ia suportar Essas dificuldades Quando o André Sai da câmera fria Ele entra na cabine Do Entra sim Fica na porta Da cabine Do capitão E começa a falar Olha Em breve A gente vai ter que voltar Porque Tem pouco espaço Lá embaixo Está quase tudo cheio O capitão fica feliz E tal Pô legal Vamos fazer o seguinte Vamos tentar Encontrar alguns espaços Porque Eu preciso otimizar Ao máximo O espaço Do navio Para levar ao máximo Que eu puder de peixe Porque a gente Está dependendo disso E aí começa o debate De novo Porque o André Não concorda Que alguns espaços Não podem ser usados Porque alguns espaços Precisam de ar Para circular Porque a questão Da refrigeração Da Como é que eu chamo Alçapão Não sei como é que fala Direito no barco Esqueci Tem um nome Não é alçapão Tem um nome lá É a parada Onde eles jogam as coisas Então o André Começa a debater Porque acha Que tem uns cilindros Lá Que são responsáveis Como se fosse O motor De um ar-condicionado E ele fala assim A gente não pode Botar peixes ali Porque vai prejudicar A circulação de ar E a refrigeração Da parada E aí o capitão fala Não, mas eu estou te dando Uma ideia De como encontrar Mais espaço E aí o André Fica puto Fica puto E fala Ah beleza Então é foda-se Vamos tocar o foda-se aqui E vamos botar peixe Aonde der Beleza então Falou E pega e sai O capitão pega E vira para a câmera E fala Tá vendo o que eu estou dizendo Não dá Esse cara Pelo amor de Deus Esse cara discute Por causa de tudo Resumidamente Chega uma hora Que o André Fica lá fora Sentado Com a cara amarrada E os dois Começam a conversar O capitão E esse marinheiro E os dois reconhecem O valor do André E também reconhecem A característica Marcante do André De ser Emocionalmente Investido Em tudo que faz E por causa disso Ele acaba encontrando Problemas de convívio E os dois Mais ou menos Chegam nessa conclusão Eis que O capitão Vira e fala assim Bom eu vou descer Lá na câmara fria Eu vou descer Lá na câmara fria Vou ver o que Que o André fez E tal Vou dar uma olhada Lá se eu encontro Mais espaços E aí ele pega E sai da cabine E fala para os dois marinheiros Eu vou descer Lá na câmara fria E vou dar uma olhada E o André Vira e fala assim Não mas você não tem Que descer na câmara fria Eu compreendi Essa frase do André Como quem diz assim Eu não quero que você O capitão do barco Desça para um lugar Que é desagradável Deixa que a gente faz isso Nós somos os marinheiros Nós estamos aqui Para fazer Esse serviço braçal E eu entendi Dessa forma Só que O que o capitão Entende Ele entende Que o André Está arrumando O problema com ele De novo Porque ele falou Que ele queria descer E o André Está falando Não, não desça E aí ele pega E responde Daquele jeito Que vocês já imaginam Rapaz O barco é meu Eu vou onde eu quiser Eu vou onde eu tiver que ir Esse barco aqui É a minha vida Eu dependo dele Para viver Se eu tiver que descer Eu vou descer Esse aqui É o seu primeiro ano Pescando Eu já estou nessa parada Há muito tempo Eu faço isso aqui Há muito tempo E eu sempre desci lá E eu vou descer Você não vai me dizer O que eu vou fazer No meu barco O André Fica puto de novo E quando ele desce Ele viu Que o André Cometeu alguns erros Lá embaixo Porque o André É marinheiro De primeira viagem E aí ele pega E arruma algumas coisas Que o André Fez errado E encontra mais espaços Para colocar mais peixes E realmente Ele encontra mais espaços E eles colocam mais peixes Eles começam Então o regresso Do barco Para as docas Se inicia E o André Fica empolgadão Eu vou ver minha família Vou ver minha esposa Vou descobrir o sexo Do meu filho Puta Estou doido Para contar para ela Tudo que aconteceu aqui Ele está muito feliz Porque ele realmente melhorou Desde a primeira Tentativa de pesca Até essa última tentativa Eles ficaram Não sei Uma semana Em alto mar Quatro dias Quatro dias E quatro noites Não sei Então do primeiro dia Até o último dia Ele melhorou muito E veja A temporada A série Ela não termina Quando eles voltam Para a doca Eles encheram o navio Vão voltar para a doca Vão vender E vão voltar para alto mar Para pescar mais Então esse documentário Ele acompanha os barcos Neste período de pesca Bom Eles retornam para a doca E o capitão A primeira coisa Que o capitão faz É virar para o André E dizer assim Você não precisa ajudar A gente a descarregar os peixes Vai para a sua casa Vê como é que está a sua esposa Vai descobrir o sexo Do seu filho E você está doido Para saber Vai ver como é que eles estão Depois você volta E o André Fica super feliz E vai para a casa Só que isso não é uma coisa Que é praxe De ser feita O certo seria O André Ficar e ajudar a descarregar Eu particularmente Quando eu vi isso Um sinal de alerta Um sinal amarelo Acendeu na minha cabeça O André não O André pegou e foi embora E foi ver a esposa dele lá E está grávida Bonitinha E aí descobre Que vai ter um menino E ele fica super feliz E vê o ultrassom Chora pra caramba Um cara super emotivo E vira para ela o tempo inteiro E só fala o nome dos caras Pô, capitão Marinheiro e tal Vamos lá Ah, eu quero contar pra eles Que é um menino E fica super empolgado E conta pra ela Que ele pescou muito peixe E que está empolgado Assim, ele está muito feliz Porque eles vão ganhar Muito dinheiro e tal Só pra vocês terem uma ideia Essa primeira pescada Desse barco Eles ganharam 70 mil dólares Só nessa primeira pescada Só nessa primeira pescada 70 mil dólares 70 mil dólares As despesas Incluindo combustível E manutenção do barco Foram de 500 700 dólares Ou seja, sobrou livre na mão deles É mais ou menos É mais ou menos Vamos botar aí Vamos arredondar pra baixo 69 mil dólares Destes 69 mil dólares Eles vão tirar Vamos botar que eles tirem mais uns 300 dólares Pra comprar mantimento Pra poder ficar mais uns dias Então eu vou botar que sobrou 68 mil dólares Estou arredondando bem pra baixo 68 mil dólares livre na mão dos caras Aí o que que acontece O capitão vai ficar com uma boa parte Porque ele é o capitão do barco Ele vai dar uma boa parte também Pra um marinheiro E a outra pro outro marinheiro Eu acredito que cada marinheiro Tire uns 10 mil É o que eu acho Uns 10 mil, 8 mil dólares Por pescada Por pescada Se você é uma pessoa pobre Morando nos Estados Unidos Que tem uma carga tributária Muito menor que no Brasil E que as coisas são muito mais baratas do que aqui Você consegue Vamos supor que eles façam essa viagem 7 vezes 10 vezes 10 vezes Eles façam essas viagens 10 vezes Durante o período de inverno Só o marinheiro Vai pegar 100 mil Pra passar o ano inteiro Pra no ano seguinte Voltar a pescar de novo Vamos supor que não seja 10 mil por pescada Eles tirem, sei lá 4 mil cada pescador 40 mil dólares Pra passar o ano inteiro Se você é pobre É muito dinheiro Mas vamos Vamos voltar aqui O André pega Fala com a esposa dele E tal Pô, todo empolgado E ela Vamos lá contar Pros seus companheiros Voltam pras docas O André chega lá Entra no barco O barco tá atracado Ele entra no barco Entra na cabine Olha aqui E mostra Apresenta a esposa dele Mostra o ultrassom Vai ser um menino Esse cara Que legal Se vai ter um menino Não sei o que Tá Do nada Sabe Daqui a pouco No meio da conversa Vira o capitão E fala assim Vamos ali fora conversar André Ele sai E o capitão Mal, mal Olha nos olhos do André Porque o capitão Vai fazer o que você Eu e todo mundo No mundo Já sabia O que ele ia fazer André É o seguinte Queria te agradecer O que você fez Mas você tem Uma personalidade Muito conflituosa Você tem uma personalidade Muito passional Muito combativa Muito conflitiva E não tá dando certo Não tá dando certo Você tá questionando demais Eu não posso trabalhar Com alguém assim É um período curto Da nossa vida Que a gente tem que tentar Fazer o maior Número de pesca possível Conseguir o maior Número de peixes possível No menor tempo possível Pra poder sustentar Nossas famílias Eu não posso ficar Perdendo meu tempo Trazendo energia Do barco pra baixo Por causa do clima de merda Que essas discussões Que a gente tem Ficam trazendo Você traz a vibe Do barco inteiro Pra baixo Então eu acho Que tá na hora Da gente seguir Os nossos caminhos Cada um pro seu lado Tá aqui seu pagamento Obrigado Mas tchau E despede o André No dia que o André Descobre que vai ter Um menino No dia que ele leva A esposa dele Pra apresentar Pra todo mundo Que ele tá empolgado E que ele tá vendo Que ele vai poder Se sustentar por um ano Com os proveitos Enfim Com o salário Com o lucro Do navio E da parte Que cabe a ele Como marinheiro Como pescador Mas mais do que isso Veja Se esses caras Quiserem ficar Parados um ano Eles vivem Com aquele dinheiro Mas se eles quiserem Fora da época Da pescaria Arrumar um emprego Temporário Eles podem Então eles pegam Esse dinheiro Põe na poupança E vão vivendo Com um trabalhinho Qualquer que eles arrumem Como caixa De supermercado Ou seja lá o que for Motorista Sei lá Então o André Nesse momento Ele recebe A pior notícia Logo após A melhor notícia Da vida dele E você vê Que ele fica Muito sentido Ele fica Muito emocionado Com isso E você vê isso E você vê Que a esposa dele Fica muito chateada Também Você vê Que é o último Momento deles No documentário Porque o documentário Foca na questão Da pesca Dos barcos Então como o André Saiu Acabou Ninguém vai acompanhar Mais o André Ainda tem mais Essa parada Que de certa forma Tem o dinheiro Que eles receberiam Do documentário Pela imagem deles Etc Então como o André Foi despedido Do barco O André Foi despedido Do documentário Também Isso foi assim Foi muito Eu não sei Se a palavra É poético Mas foi Um balde De água Congelada De realidade Na minha cabeça Logo após Eu ter feito Uma enquete O que te incomoda Mais na vida Estar num relacionamento Ruim Estar num trabalho Que você detesta E não é valorizado Fazer parte De um grupo social Que não tem nada A ver com você Dizer o que você Não acredita Para agradar os outros Ou sentir-se incapaz De dar passos maiores Na sua vida Foi muito Interessante Ver um homem Como o André Com a personalidade Que ele tem Com as dificuldades Que ele tem Ser demitido E é mais interessante Ainda ver o que ele Tinha para falar Depois de receber Essa notícia Porque ele vira Para a câmera E diz assim Para a câmera De filmagem Ele vira para a câmera E diz assim Eu não vou Questionar Tanto o que aconteceu Aqui Porque Eu recebi A melhor notícia Da minha vida E a pior Eu descobri hoje Que eu vou ser pai De um menino E que eu estou demitido Que eu estou desempregado E eu não sei Como eu vou sustentar Minha família agora Porque o dinheiro Que ele ia ganhar Como marinheiro Com certeza Em nenhum outro trabalho Que ele fizer Ele vai ganhar esse dinheiro A não ser Que ele se qualifique Que ele estude Que ele tenha diploma Mas isso tudo Leva muito tempo Além de levar muito tempo Consome muita grana Porque ele vai ter Que pagar os estudos E ele tem que Junto a isso Sustentar a família E mais do que isso Os primeiros anos De vida de uma criança São os mais custosos Porque você tem que Levar no pediatra Você tem que comprar fralda Você tem que comprar Comida caríssima Específica Para crianças pequenas Então Eu fico imaginando Às vezes A gente fica preso Em um ciclo Na nossa vida Em que a gente Se sente massacrado Fazendo coisas Que a gente não quer fazer Convivendo com pessoas Que não tem nada a ver Com a gente E por inúmeras razões A gente não consegue Sair desse ciclo E de repente Vem alguém Que corta o ciclo Para você Como se você Tivesse preso Como se você Tivesse amarrado Ao gemado E quem tem a chave E a faca Para cortar essa corda E para Destravar essa gema É você Mas você simplesmente Não consegue Porque você Fica preso Àquelas coisas Que eu já falei Você tem que se sustentar Você tem responsabilidades Você tem uma família Para cuidar Você tem contas Para pagar Você precisa comer Você precisa de remédio E ao mesmo tempo Vem alguém Que corta E te liberta E você se vê Sem chão Porque você Olha para trás Foram anos Se dedicando A uma merda Que você não queria Você está frustrado Você está deprimido Você está Todo lascado Na tua cabeça Você vê Parte da sua juventude Foi dedicada A uma atividade Que você não queria fazer Você é menos jovem Agora Você às vezes Pode até Ter contraído Alguma dificuldade física Uma doença Devido ao trabalho E a empresa simplesmente fala assim Foda-se você Tchau Próximo E você vai culpar A quem? Talvez não seja o caso Do André especificamente Porque o André Arrumou esse problema Para ele Por conta da personalidade dele Mas de certa forma Será que tudo na vida Não é assim? Será que não é a gente Que arruma o problema Para a gente mesmo? Porque claro Se você está fazendo algo Que você não gosta É porque você é responsável É porque você sabe Que você precisa fazer Seja lá o que for Para poder ter o dinheiro Para você se sustentar E sustentar aqueles Que dependem de você Seja você homem Mulher Não importa Se você é o provedor Você faz o que você tem que fazer Mesmo que você seja o provedor Da sua própria vida Ou seja Você depende de você Você não pode depender De mais ninguém E daí você vai se sentindo infeliz Você está fazendo algo Que você não quer E de repente Nem isso você tem Para fazer mais Enfim Eu quis trazer Essa discussão aqui Porque eu vendo Esse episódio Me fez pensar muita coisa E eu senti pelo André Eu senti pelo André Porque você vê Que ele é um cara legal Você vê que ele é um cara Dedicado Um cara responsável Mas a personalidade dele Dificulta muito a vida dele Eu não posso nem Culpar O capitão do navio Do barco Porque o capitão do barco Está fazendo o que é melhor Para ele Está fazendo o que é melhor Para o empreendimento dele O que é melhor Para a vida dele É o barco dele É a vida dele Ele não pode ficar Com alguém insubordinado Questionando o tempo inteiro E o André Estava numa outra vibe O André Estava numa vibe De meio que Vamos dialogar Eu preciso compreender O que está acontecendo Porque São pessoas diferentes São culturas diferentes São cabeças diferentes São personalidades Distintas Às vezes até Antagônicas E aí acontece isso mesmo Foi bem interessante Ver o que aconteceu Com o André Eu disse para vocês Esse documentário é bom Esse documentário Não é um documentário Sobre pessoas Indo para um alto mar Pegando um azol Pescando Não é chato É legal Para cacete Tem coisa Para caramba Acontecendo Nesses documentários E veja Eu contei a história Do André Nos dois primeiros episódios Tem várias histórias São vários personagens Sendo acompanhados No documentário Vale a pena Vou recomendar mais uma vez Vejam Battlefish É um ótimo documentário Vocês vão gostar Eu poderia Que querem mais disso Daí eu trago outros Mas é isso Pessoal Um abração Para vocês Deus abençoe E até o próximo vídeo Ok Aqui você vai É Não está tudo Hot air Você tem B Obrigado.